Fala galera 4 Canecos, beleza? Bom gente, hoje estamos aqui no Polo E hoje eu quero trazer um quadro diferente aqui pra vocês Eu quero fazer um talk show aqui dentro do Polo Puxar logo essa vinheta, meu irmão E nós estamos aqui no Super Polo Polinha aqui, eu quero que vocês deem o nome pra ele, hein Super Polo, eu já dei minha sugestão de nome Qual que você deu? Não lembro, sei que eu dei Por mim era Super Polo também Super Polo Eu gostei até agora, ah não posso falar qual que eu gostei Então não pode, porque é spoiler, não pode Mas tem uns três que eu gostei bastante É, não, eu acho que devia ser Super Polo É, é porque tem Super Gol e aí vai ter o Super Polo, entendeu? Aí eu acho que vai ser legal Bora lá, esse aqui é o quê? Bom gente, vamos nessa aqui Cala a boca moça Bom gente, então aqui é o seguinte Eu fiz algumas perguntas aqui que eu quero fazer pra minha entrevistada, Gisele E a primeira pergunta é quem é você, Gisele? Muito, opa Muito prazer Quem é você, pro pessoal do canal que ainda não conhece, é a Gia? Né, apresenta você, o seu canal Pois é gente, pra quem não me conhece, não sabe quem eu sou ainda Eu sou Gisele Favro, muito prazer Eu falo sobre motociclismo no YouTube e no Instagram Ó, ó, eu decorei sim E agora eu tô com um novo canal Conexão Duas Rodas Pra quem não sabe, eu fazia parte do canal 4 Canex com quadro 100mm E depois devido a algumas questões pessoais Eu tive que sair do canal Mas isso não significa que a amizade acabou Isso não significa que a parceria acabou E pra continuar fazendo conteúdo pra todo mundo Eu criei o canal Conexão Duas Rodas E que vai ter muita coisa legal junto com 4 Canex É, mais um canal aí Pra gente poder juntar esse grupo de amigos que a gente tem, né Todo mundo com canal Nossa, é um lixeiro Eu achei que era um palhaço Nossa Eu já levei um susto Que medo, velho O cara saiu do meio do mato Tinha que ter uma câmera na frente Ficou um pano, velho Ó, a segunda pergunta então Qual é o seu trabalho? Atualmente estou trabalhando como supervisora da X11 Né, pra quem não conhece Marca de equipamento de proteção Calça, jaqueta, capacete, luvas Ó, Fia, mas eu já mandei você calar a boca Ela, a moça está conversando aqui com a gente Porque nós estamos, né Seguindo GPS Está indo para um lugar aqui É, e faço conteúdo lá pro canal Faço conteúdo pro Instagram Então quer dizer que isso também é trabalho Certo, Rafa? Com certeza, com certeza Que a gente está mandando a tempo disso Próxima pergunta Três Esse som, cara Está vindo aqui de cima Está vindo do além Eu já baixei o som Agora está saindo aqui, velho Ai, que horror Você viu, velho? Está saindo aqui 300 metros Vire à direita Na rua Correia Ah, está vindo do celular Como assim, mano? Nossa, que medo Ai, gente Olha, está igual eu Com o carro que eu peguei hoje Pelo amor de Deus Nossa, a gente põe no carro O negócio é no celular, velho Não Que medo, tipo Está errado isso Ó, então vamos aqui É, terceira pergunta Terceira pergunta Quais seus pontos fortes E seus pontos fracos? Pontos fortes É, isso é pesado É, isso é entrevista de trabalho Bom, pontos fortes Eu acho que eu sou uma pessoa Determinada, aventureira Digamos assim, né E pontos fracos Eu sou impaciente e ansiosa Isso não Mas é parceiro também É um ponto forte Qual a sua maior conquista? Minha maior conquista? É Na vida Ah, na vida? Ah, ter minha independência, né? Isso é independência Minha maior conquista Minha independência Meu trabalho Poder viajar Poder curtir Curtir os amigos Acho que é isso, cara É ter É o principal, entendeu? Porque eu sempre quis ser independente Ter meu canto pra morar Meu carro Eu não tenho carro Mas eu tenho moto Que é muito melhor Com certeza Com certeza É, ter meu trabalho Eu sempre sonhei em ter o meu trabalho Né, tá lá na minha casinha Trabalhando e tudo E um cachorro junto E hoje o cachorro não é meu Mas é bem parecido Do que eu sonhada teve Mas você não mandou foto dele ainda? Ah, não mandei Eu vou mandar Só deixar Ele é gigante Aqui, ó Agora, quem são as pessoas Que são suas maiores inspirações? Minhas maiores inspirações? É Na verdade, sim Inspirações eu tenho De várias pessoas De várias formas Mas umas pessoas Que estão mais próximas de mim Que sempre me apoiaram Sempre me deram É... Um up, né? Tipo assim Vai, 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 vai São meus pais, primeiramente, né? Apesar de tudo, enfim E meus amigos Rafa, Seco Ó, Seca, nóis É, porque sim Se não fosse essas pragas aqui Vamos dizer isso Eu acho que eu não teria Sido apoiada E impulsionada A seguir frente Lógico que sim A gente tem que ter Um mérito nosso, né? Mas eu lembro Do primeiro dia Que eu fui fazer O meu test ride E esse aqui Ficou em cima de mim Assim Vai, para de medo Vai, vai E eu fui E aí fudeu Aí poxa Já era Aí já era Aí eu acho que As principais pessoas São essas, né? Tipo, que estão mais próximas E agora Se a gente falar em pessoas Assim Fora No meio do motociclismo Que estão aí Mais longe Mas que me inspiram É o Leandro Melo, né? Que é nosso Professor, né? Ele também é Minha inspiração Karina Simões Que é uma mulher Bruta também E tem as pessoas Internacionais Que é muita gente, né? Aí eu vou perder A lista Tem o Frazão Tem até tipo Ah, uma galera Que eu conheço Tipo, assim É isso Mas enfim Contexto geral Qual sua comida favorita? Ovo Ovo? É Só assim ovo? É É porque eu não tenho comida favorita Mas é que eu mais como Não tem um brócolis Tem tido algumas coisas Bem bacanas também Eu tenho acompanhado Lá nas tuas viagens No canal Nó, cara Tipo assim É cada lugar lindo Que eu tenho ido lá Mas Morro da Igreja Me tirou o ar Achei da hora lá É Deu uns rolê louco Não, foi massa E agora eu fiquei com vontade De acampar lá no Morro da Igreja Nó, então A gente até falou sobre isso Né? Cria muita acampar lá, cara Eu acho que rola Fazer um acampamento lá, hein, galera? E onde você ainda quer conhecer? Um lugar assim Ushuaia, Atacama e Alasca Ó, Alasca, né? Vamos É planejamento, né, cara? E Alasca? Alasca vai ser o bicho Alasca é nóis Qual o melhor dia da sua vida? Melhor dia? Você fala assim, cara Esse dia foi foda Nossa, velho Esse dia Top Não, não sei Sério Pode pular? O próximo é qual o pior dia da sua vida? Não, o pior dia eu sei Mas o melhor dia O melhor dia Eu não sei Porque tem tantos dias bacanas Que eu já tive Tipo Eu acho que o melhor Foi de superação Até chegar no Chuí Ah, aquele aí Eu lembro da tua cara até hoje Eu não consigo tirar tua cara Da cabeça De nós três, né? Todo mundo Puta que pariu, velho Dias Não sei o que isso era desespero Era sei lá O que que era Nossa cara O Rafa não parava De rir É, eu falava Você tá indo contra a mão? Não, é aqui Tá, desculpa Foi mal A gente não parava O Rafa não parava de rir Berrar, gritar E eu assim, ó Aquela boca Foi muito engraçado, cara E o cego assim Fala assim, Gisele Eu sou foda Eu sou foda Eu sou foda Eu sou foda Foi muito legal E o pior dia? O pior dia? Ah, o pior dia Eu acho que foi o dos meus acidentes De carro, né? Que me deixou uns trauminhas Meio foda, né? Mas eu acho que no dia que eu perdi É uma prima minha Muito chegada Acho que foi o pior dia Eu tinha 12 anos E isso não sai da minha cabeça até hoje É, isso aí é foda É a mesma coisa Meu melhor amigo Foi o pior dia da minha vida Fácil Eu acho que foi esse, sabe? Tipo, eu lembro até hoje Como se fosse, tipo, agora Tudo que aconteceu naquele dia Os nossos piores dias A gente acaba até aprendendo Alguma coisa com eles, né? Aprende Eu por ter sido muito nova Ter lidado com a morte muito cedo Eu aprendi isso Às vezes um pouquinho até fria, sabe? Então acabou que certos momentos Assim que eu vejo Que a galera tá sofrendo Tá, hein, é Eu não consigo ter essa Essa, sabe? Então eu acabo Ficando um pouco Meio fria nesse sentido Mas é porque a gente tá indo Vai indo Vai ficando assim mesmo, né? Vai amadurecendo, né? Vai vir menos Mas eu acho que é isso Falando em viver Como você se vê daqui 5 anos? Ah, não faço plano não, gente Não, mas o que você enxerga Pergunta da faculdade Enxerga a Gisele Daqui 5 anos A nossa pegada Cara, eu me vejo Dentro do grupo De big trail De big trail, óbvio De rodando Já competindo Eu penso em competir Nos campeonatos de big trail Se meu quadril deixar ser Se Deus quiser vai E se não deixar também O rosto mesmo Enfim Mas eu penso Profissionalmente Tá dentro do grupo E alavancando o grupo Como um todo, né? Porque a X11 Faz parte de um grupo, né? Então eu penso Em ampliar isso aí, né? Ser a menina lá da X11 E mais ampliar Os meus conhecimentos E eu poder trabalhar Pra dentro do grupo E, né? Motocas 5 anos Sempre E tá competindo E eu quero competir mesmo Big trail Se Deus quiser Agora tá acontecendo Uma GS Truff Lá na Nova Zelândia E aí 2023 Eu já pretendo Competir aqui no Brasil Da hora, hein? Nós vamos acompanhar Com certeza Ah, se Deus quiser Todo mundo vai acompanhar Qual o seu maior medo? Medo? Palhaço É verdade Vocês viram Na hora que o cara passou Lá o lixeiro Ela chegou na palhaço Fiquei estática, velho Foda Tô um monte de medo de palhaço E qual o personagem De desenho De série De algum filme Que você se identifica? Pergunta, hein? Só assim Tipo Ah, esse cara é foda Esse cara é foda Sei lá A Xirra? A Xirra é Xirra A Xirra é foda 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 Ah, tem muitos, cara Tipo assim A maioria deles São os femininos, né? E são mulheres fortes Do feminino Ah, se for ver seriados Qual seriado que eu mais gosto? Eu gosto de vikings Porque as mulheres Tinham poder, sabe? Aham Então eu acho massa Nesse sentido Agora Desenho mesmo Que eu curti É o Tom e Jerry, velho Tom e Jerry eu gostava também, cara Cara, que a Xirra era muito louca, velho A Xirra era engraçado Jerry se ferrava Nesses desenhos mais antigos Eu acho que era o que eu mais gostava É Eu gostava Gostava bastante Tom e Jerry Gostava também, cara E agora Se for falar nesse sentido De inspiração É Xirra, de tal Desses personagens femininos mesmo Que eu acho massa E qual estilo de música Que você mais gosta? Rock'n'roll Rock'n'roll Aqui, ó Rock'n'roll 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 E sertanejo Raiz Sertanejo Que aí a gente junta com a cachaça Rock'n'roll com a cerveja Nossa Rock'n'roll com a cerveja Cachaça com o sertanejo Mano, sério E beat poker Porque a gente não gravou essa parte Mas nós chegamos lá no Na pousada Nós botamos o sertanejão E ó Moendo na cerveja E sertanejo Moendo Só a sua frente Só Só Mais nada Hoje E qual Conta pro pessoal E qual que é o seu escape de estresse do trabalho? Moto Moto e Tem mais um Moto e bebê Tem bike também E bike Nossa Tá esquecendo a bike É porque eu tô sem bike, gente A bike tá me deixando Tadinha Ficou em Varginha Tô sem Realmente Exercício físico sempre foi Lá em BH tá precisando de um jet ski Lá é canoa Jet ski Caiaque Tá difícil Tá na verdade Lá tá difícil Mas assim A bike me ajuda muito a desestressar O exercício físico também Antes de vir pra cá Eu fiz um treininho de leve Pra não arrebentar E O exercício físico como um todo Mas é bike, moto e bebê Então Tá tudo certo Hoje Agora me conta um negócio Se dinheiro não fosse problema O que você queria estar fazendo Neste exato momento Viajando de moto Viajando de moto É Pra onde? Pro mundo todo Pro mundo todo É E agora aqui ó Mais pra frente vai ter uma outra pergunta Que é a última pergunta Que eu deixei Que é Tô adorando essas perguntas Tô adorando É muito louco Se você pudesse escolher um super poder Qual que você ia escolher? Um só? Invisível Ficar invisível? É Mas todo tempo Ou se você escolher a hora que você quiser? Não, na hora que eu quiser Ah Então tá Tá invisível O que você ia fazer invisível? Eu ia ficar Espiar o mundo Assustar o povo É É Isso que eu ia fazer Eu ia assustar a galera Tudo O que você ainda gostaria de aprender na vida? Sei lá Tocar flauta Nossa Falar inglês Falar inglês Eu tô tentando fazer um curso Que é agora Porque eu vou inglês intermediário E assim Agora nesse momento Eu preciso aprender isso É a parte de inglês Mas se eu pudesse aprender Algum Aprender alguma coisa Se eu pudesse aprender alguma coisa Caramba Eu não sei Pilotar avião Polícia 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 Acho que pilotar um avião Não ia ser nada mal não É Pilotar um avião Vamos ver aqui Pilotar avião Ah pô É Agora é a última pergunta Que eu acho que é muito top Se você tivesse Por exemplo Se você receber um diagnóstico lá Você tem apenas um dia de vida Ah fodeu Você vai partir de amanhã Eu já pensei nisso várias vezes Você tem um dia de vida E aí você Acabou Você tem o que você tem hoje É um dia de vida Tipo assim Amanhã Acordei Até meia noite É Ou assim Você sabe que o mundo Vai acabar Entendeu Amanhã Tá vindo um meteoro Pra terra Aí vai morrer todo mundo E você tem um dia Um dia É Pra fazer tudo 24 horas O que que eu ia fazer O que que você ia fazer Puta merda É muito pouco tempo É um dia Eu ia Tem que Ah Vou fazer alguma coisa agora Vou Sei lá Roubar um banco Não Eu ia dar um jeito Roubar um moto Eu ia dar um jeito De chamar todo mundo Que eu amo Do meu coração Do meu do outro Todo mundo ficar junto Pegar as motocas E sair Sair em direção ao meteoro É E vamos juntos Só pra morrer Que morra com o estilo Véi Ah Pelo amor de Deus E pra algum lugar Que você curte Sei lá Tipo Não tem um lugar específico Que fala assim Nossa É esse lugar top Eu acho que Lugar Bacana A gente que faz Então acho que Eu tanto com meus amigos Com a minha família O resto não importa Com a minha cachorra também É isso aí Não importa muita coisa não Acho que eu juntar a galera Botar todo mundo Em cima das motocas E partir Fazer um rolezinho E acabar o mundo E encaixar Sua cerveja Ok Rostar Tanejo Tudo junto No meu lugar Bike Moto Videogame também Que eu também gosto Um pouquinho Porque ninguém sabe Mas ou eu comprava Fazia uma viagem Ou eu jogava videogame Comprava um P4 Mas enfim É isso Acho que eu juntava a galera E ficava junto com a galera Bom galera Mas é isso aí então Espero que vocês tenham gostado Aqui Desse Talk show Desse nosso Talk show Talk show Do Bolo E chegamos? Chegamos Caramba Foi cronavio Juro por Deus Isso aí só dá pra ver Olha aqui Cronometrado E eu não tava olhando o GPS Gente Essa luz aqui Tô parecendo com o São Gasparzinho O Rafa também Cronometrado aqui Deixa eu mostrar Acho que ficou até meio Deixa eu Aí ó gente Olha lá Chegamos aqui ó Cronometrado Caraca né Ainda bem que tem várias câmeras gravando Porque toda hora eu perdi Esse negócio aí Destabilizado Mas enfim É isso Agora Tintar aqui a luz Tintar a luz Tintar aí Bom gente Mas é isso aí Espero que vocês tenham gostado aqui Desse nosso talk show Do Bolo Com a Gi aqui Parcerona do canal E até a próxima Valeu Falou Beijo Tá gravando Nossa senhora Essa luz Tá na minha cara Tá bom essa aqui Uh Não Pera aí Vamos botar mais uma aqui Tem outra aqui também Meu celular Você sabe como é que chama Aqueles que vai de palco Não sabe o que eu pensei Sabe aqueles Aqueles Que tem nos Estados Unidos Que o povo fica no Um táxi E aí o cara vai entrevistando a galera No táxi É tipo É o táxi do Luciano Huck Luciano Huck Tem o táxi da Angélica também Depois né Quer dizer Foi antes o táxi da Angélica Depois do Luciano Huck Copiou Eu não sei gente Então vocês falam aí pra gente Qual que foi O Rafa tá aqui Com seu caderninho de perguntas Você é bastidor Bastidor Música Música